E aí O que era também na Oi Acontece Cuidado com a bag É Apontagem não passeu nenhum Agora eu tô só no minecraft Pra me acalmar com aquele jogo quadrado De pedreiros que as faixas só me deixam Devei o mouse jogando ele no chão Por causa desse jogo aí É foda Beco Vou dar um nível de 2 Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Vai ficar gravado o cara Cuidado com a Bang! Ih mano, o cara tá gravando lá hein, temos um youtuber Fogo no buraco! Fogo no buraco! Mãe de Deus essa p*** Eu tava matando dois chimpanzé aqui, mano Um shot-up Se tiver alguém no ar eu vou te shotar Olha, sobe no cano aqui, entendeu? Dá uma quicadinha nele Ih cara Caralho Tem um janela aí cara Eu atirei 60 do Pock Do Pock? Do Pock? Tá 308 do Pock Pock Granada! Pauzinho fechado no torno do verde Ele avaltiu! Tá isso Cadê o... John Leman Tá aí Ahn Um... A B da facca ali Tô até logo Flash Pomp Já, eu acho que ficou da facca já, cara Não é mais da facca aí não Bom, como vocês vão fazer a moneta que não tem facção, cara? Não precisa Não precisa Fogo no buraco! Lançado na ar Pressionado no erro? Adepti terremoto Tô terremoto pra desesperar Granada! Tem que terremoto 5 horas Tem que terremoto 5 horas Tem que terremoto 6 B doce 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 Nunca imaginei ser contratada pelo Global Risk Smoke Fire na sala Nada assada Já tem um calango aqui assim B doce Ué O que é essa ai mano? Ou base ai se eu rouxoteaco O Global Risk venceu essa batata! Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Você curte pagodinho? Pô, parece que foi intável, mas não era pra dar música não. Muitos trouxas. Corta, corta. Curti qual tipo de música? Eu só escuto o Lover, mano. Agora é possível. É óbvio, cara. Tá, tá. É, mas não tô subindo o Lira no jogo. Tá no Lover. É porque a guerra dele é do Zoológico, mano. Eu tenho búfalo, Leon. Lembra da búfalo? É, mano. 3, 2, 1. Foi disparado. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1. E aí você tá transcendendo uma paciência humana. Não vai vir a estrela para participar aqui ainda. Eu não vou ter insanidade mental para botar a minha tosia não, entendeu? Amanhã, talvez, amanhã. Como o cego sabe se acordou, ah, porque ele baba, mané, entendeu? É, porque ele levanta, porque ele não tá sejado e tal. Não tem táxi necessário, mano. Não tem táxi necessário, mano. Não mostrou aqui, geralmente mostrando... Não é, não precisa. Pra que que existe sangue nesse jogo e mira vermelha se você acerta em um contabilizador? Um pedófilo no iFood. Que que o cara vai fazer entrega de avião no iFood? Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Ontem eu fui fazer sua tática, tá ligado? De ficar cravado. Aí o policia falou, vai lá, puxa lá. Aí eu fui cravado, tô esperando o policial entrar. Falei, que entrou num cara da tática 5. Não deu nem tempo de eu pensar, viado. Já tomou na cara. Olha o feião, filho. Falar que a bada é boa, mas assim, é dar um tiro e sair correndo, tá ligado? Flash! A cara tá dando trocada ali, não. Out e foge. Aí depois o policial entrou, só que entrou pra falar, mano. Agora eu não tô pegando mais conta no momento não. Só semana que vem, mano. Out e foge. Behl sobre o pau. Re shrug! O rewarding azar da sábado escrita. E oSION parece outro jogo quanto não desastará. Não vai knitting. Não vai me ir nesse episódio. Peaky design. Na sábado de trading atraso, Ele não vai pegar. Tá indo favorecer a comida, Jogo. O jogo renderizar melhor. Aquele bagulho do FXA eu coloquei. Poxa, olha lá o meu PC, filho. Não, não, não. Bota... Bota aí. Pô, não é o freio. Freio é... Carro grande assim é foda pra frear. Não, mas todo freio é ruim de carro aqui. Dá configurações aí. Configurações? É. Aí de graça. Aí tu vai lá embaixo. Nos últimos. No avançado ou no normal? Não, gráfico normal. Aí tu bota aqui o que quiser. Bota no rio. Eu tô achando que ele deu. Foi esse... Ah, 87, cara. Paola, Hux. Olha a bomba! Tá vindo na mesma que eu tava jogando. O que que eu... Se a bolacha é feita de água e sol, o mar então é um bolachão? É a viada. Bebe água do mar lá. Tem gosto de bolacha. Tem gosto de bolacha. Mas a minha confiança. É por minha piroca mesmo. Mano... Se bolacha... Não, não era. Ó... Se a bolacha é feita de água e sal, o mar é um bolachão? Pegar 10 balas pra mim, véi. Depois eu chegar na minha. Vou pegar o meu carro depois. Só me lembra depois, hein. Passou um, viu? Depois a gente não respondendo. Mano... Só enderizou depois, cara. O cara... Demorou pra enderizar o cara, véi. Depois eu vou baixar a mão pra ti pra ficar gravando a munheita. De fora Xinほ� o cara, véi. Pira, não vem dar a vei do, do, do pas, nu? do drogaquito, eu fustava a renda breve. bomba o que ele foi O que está que me passe? SMOKE FLAX SMOKE IN SPAW sm��h opa Ele vai marcar a Mumu aí, tá ligado? Tá falando alguma coisa? Ai, mano. Oh, yeah. Que tisu aqui, cara? Os caras me chamando de tisu aqui, cara. Tisu é foda. Que time adoçante, cara. Na moral, zero call essa porra. Vai tomando um cu. Zero call. Porra, mano. Eu tô matando 19. Um segundo do time tá com 3 kills.